Aô boteco, achou que ia falar, fala galera, né, mas não, hoje é diferente, hoje a gente tá aqui no evento especial, que é o lançamento do Brasília Rodeio Festival, que vai trazer tudo de rodeio, de sertanejo, de música country, toda essa cultura aqui pra Brasília, e hoje tá sendo aqui o lançamento da Costelaria Gaúcha, que tá tendo muita cerveja, muita diversão, e eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo, então vem comigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto